O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau passa pelos pontos de coordenadas x e y dados ao lado. Podemos concluir que o valor de k mais m é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo e tente resolver. Eu sou o professor Demócolis Roche e vou apresentar uma resolução. O enunciado fala de uma função polinomial do primeiro grau. Então, a sua lei de formação é do tipo y igual a ax mais b. Existem várias maneiras de resolver essa questão. Uma delas é você substituir x por 0 e y por 5, determinando o valor de b. Logo em seguida, substituir x por 6 e y por 14, determinando o valor de a. Dessa maneira, obtendo um controle sobre a lei de associação dessa função. Quando a gente souber essa lei, a gente vai poder substituir x por m e y por 8, determinando o valor de m. Depois, substituir o x por 7 e o y por k, determinando o valor de k. E, finalmente, calculando m mais k. Vamos executar esse plano passo a passo para você entender direitinho. Primeiro, substituindo x por 0, o y deve ser 5, não é? Então, onde tem y, eu posso trocar por 5. Desde que, onde a gente tem x, eu troque por 0. Aqui, ax é a vezes x. Então, como eu estou substituindo x por 0, vai ficar a vezes 0. E aí, essa relação aqui me permite dizer que b é igual a 5. Por quê? Porque a vezes 0 é 0. Então, o que sobra é 5 igual a 0 mais b, que é b. Ou seja, 5 igual a b, que é o mesmo que dizer que b é igual a 5. Agora que a gente já conhece o valor de b, a gente pode determinar o valor de a usando essa outra linha bem aqui. Como é que você vai fazer isso, professor? Aqui, essa linha me diz que eu posso substituir o x por 6 e o y por 14. É o que eu vou fazer agora. Trocando aqui o y por 14, eu devo ter, no lugar do x, o 6, não é? Então, ax é a vezes x, só que eu estou substituindo o x por 6 nesse caso. Ótimo. Mais b. O b, a gente sabe aqui, vale 5. Então, vamos ver com o que a gente vai ficar. Temos aqui 14 igual a vezes 6, é o mesmo que 6 vezes a, que eu posso escrever 6a. Então, 14 igual a 6a mais 5. Agora, eu posso subtrair 5 unidades dos dois membros da equação. Do lado direito da equação, como eu tenho mais 5 e estou subtraindo 5, fica só 6a. Do lado esquerdo, 14 menos 5 é igual a 9. Agora, eu posso dividir por 6 os dois membros da equação. Do lado esquerdo, eu fico com 9 sobre 6, 9 sextos. E do lado direito, como eu estou dividindo por 6, eu fico apenas com a. Então, 9 sextos é igual a a, de onde eu posso concluir que a é igual a 9 sextos. Mais 9 sextos é uma fração que eu posso simplificar por 3. 9 dividido por 3 é 3. 6 dividido por 3 é 2. Então, o a vale 3 meios. Agora que eu já sei o a e o b, eu sei tudo o que eu preciso saber sobre a lei de formação dessa função. A lei de formação da função é y igual a x mais b, porque ela é uma função polinomial do primeiro grau. Só que o a, eu já sei que é 3 meios. Já vou colocar aqui, então fica 3 meios dx mais o b. Só que o b, eu já sei que é 5. Pronto. Sabendo o a e o b, agora eu vou olhar para as outras linhas. As linhas nas quais estão os valores desconhecidos. Eu sei que quando eu trocar o x por m, o y tem que dar 8. É isso que eu vou fazer agora. Veja bem. Trocando o x por m, o y tem que dar 8. Então, 8 igual a 3 meios de x, só que eu estou substituindo o x por um determinado m. E ainda tenho mais 5 aqui. De posse dessa equação, posso determinar o valor de m. Vamos, para tanto, multiplicar os dois membros da equação por 2. Isso para que ocorra um cancelamento bem aqui. Multiplicando aqui, 8 vezes 2, eu tenho 16. Do outro lado, essa parcela aqui, quando eu multiplico por 2, esse 2 cancela, sobrando apenas 3m. E aqui, 5 vezes 2 é 10. Então, mais 10. Subtraindo 10 unidades dos dois membros da equação, eu fico com 6 igual a 3m. Porque 16 menos 10 é 6. E aqui, mais 10 menos 10. Cancela, dá 0. Sobra apenas 3m. Dividindo por 3 os dois membros da equação, 6 dividido por 3 é 2. 3m dividido por 3 é apenas m. Então, 2 é igual a m. De onde eu posso concluir que m é igual a 2. E agora, a gente está ficando cada vez mais perto de concluir. Vou agora determinar o valor de k utilizando essa quarta linha. Veja que aqui, a gente pode dizer que quando o x é 7, o y vale k. Então, substituindo o x por 7, o y deve valer k. Trocando aqui, em vez de y, já coloco k. Isso é igual a 3 meios de x. Só que em vez de x, vou colocar 7. Eu estou trabalhando com essa quarta linha. Mais 5. De forma semelhante ao que nós fizemos anteriormente, vamos multiplicar os dois membros dessa equação aqui por 2 para que haja um cancelamento aqui. 2 vezes k é 2k. Do lado direito, quando eu pego essa parcela e multiplico por 2, esse 2 aqui cancela com o 2 que a gente está multiplicando. Sobra apenas 3 vezes 7, que é 21. O que mais nós temos aqui quando eu multiplico por 2? 2 vezes 5 é 10. Então, ficamos com 2k igual a 21 mais 10, que é 31. Se 2k é igual a 31, é porque k é a metade de 31. Isto é, 15,5. Agora que eu já sei o valor de m e também sei o valor de k, fica muito fácil concluir. O k vale 15,5 mais o m, ele vale 2. 15,5 mais 2 é igual a 17,5. Sendo assim, o item correto é o item C de casa. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!